Armazém de Minas, gravando aqui no Parque São Domingos. Hoje é mês de aniversário da loja e da Rose. Então quem vai ganhar o presente, é claro que é o cliente, né? É, com certeza. Com certeza, porque o presente aqui é o que? São móveis de qualidade, com preço muito em conta e a pronta entrega. Vamos dar exemplo de novidade. Novidade. Eu achei fantástico, isso aqui é uma poltrona, aquelas de ponta de mesa maravilhosa, Rose. Poltrona Estação, Adilson, toda em peroba rosa, de 590 por 499 reais. Gente, eu não tenho muitas peças, não. Na ponta da mesa fica maravilhosa e vai com vários estilos. Fica linda. Legal, né? Isso é novidade. Falando em mesa, essa aqui é a Toseto. Mesa Toseto, 1,50 por 80, de 1.698, 50% off por 849 reais. É barato demais, por isso que é mês de aniversário, eles ainda parcelam. Olha, tem sob medida também, tá? Traz uma ideia aqui para o Armazém de Minas. Vamos falar agora de uma varanda, de um jardim. Esse banquinho é um charme. Banco de jardim de 1 metro, de 690 por 499 reais. Pronta entrega. É barato deixar uma varanda bonita, um jardim, né? Agora, essa escrivaninha, hein? É um desenho. Essa escrivaninha, ela está no original da demolição, viu, Adilson? Adilson, escrivaninha de 1,20, olha o detalhe dessa peça. De 1.668 por apenas 1.290 reais e te faça em até 12 vezes, sem juros. Incrível. Sem contar, olha, mesas grandes como essa, dá para a família toda. Também tem decoração, tem a linha Color que vai chegar no seu vídeo. Então, Adilson, devido ao mês de aniversário, eu faço com 20% de desconto. Ótimo. E olha, lembrando que essa linha Color também está com super desconto para você aproveitar e deixar sua casa bem vintage. Fica muito legal, né? Vamos passar os endereços. Rua Inácio Luiz da Costa, número 516, Parque São Domingos, aberto de domingo a domingo. Sim. Coriolano 736 na Lapa, Francisco Marengo 237, no Tatuapé aberto de domingo a domingo também. Mês de aniversário, aproveite. Qualidade aqui.